Seguinte, rapaziada, acabamos de chegar aqui na loja do Mineiro. E aí, pai, tá... Tô da hora, tô da hora. Tá de boa? Tô de boa. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai vir comprar umas folhas, umas varietas... Folha de celofone e varieta de fibra, né? Pra fazer aquele... de murcha, né? Mano, eu não sei se vai dar bom ou não, mano. Já pergunto... Rapaziada, já comenta aqui embaixo se cola com cola normal, cola comum, porque é plástico, né, celofone? É. Pior que eu não sei, já vamos perguntar pra quem sabe ali, né? Chegar aqui, ó. Caça das pipas atacadas e varejo aí, família. Caiu o bi aí, ó. E aí, Mineiro, como é que o senhor tá? Tranquilo? Tô bem. Seguinte, a gente precisa de umas varietas de fibra, entendeu? Quantas a gente vai levar, mais ou menos? Depois a gente tem que pegar folha de celofone, né? Pra fazer quantas? Ó, já tá na produção aqui, rapaziada, ó. Aqui não fala não, já tem... Quantas pipas prontem já? É mil. Rapaz. Você tá fazendo sozinho? Aí, família, ó. Tem bastante pipa aí, ó. Do Mário. Caramba, aí é só fechar agora. Depois. Aí as fibras aí, Júlio, ó. Você não tinha vindo aqui não, né? Não, não. Cai, rapaziada, ó. As varietas de fibra. A carretilha, a raia. Mano, tem muita coisa de variedades aqui, rapaziada, ó. Vamos ver o que a gente vai tá pegando hoje aí pra mostrar, pra levar pra vocês. Beleza, ó. Tem uns pipão, ó. Tem de todos os modelos, Júlio, ó. Pizza, latão, murcha. Não, murcha aqui não tem, não. Mas, ó. Tem uns diferentão, hein, família? Tem... Maranhão. Maranhão, ó lá, ó. Tem o Maranhão reto. Tem o Maranhão puva. É, o Carretilha ali também, ó. Tem umas mini Carretilha aqui também. Você nunca tinha vindo aqui não, né, Júlio? Não, mano. Primeira vez. Tem umas latas aí, ó. Caramba, só. Você pega um pacote de rabiola fechada, por favor? Preciso, moleque, tá na pig, você te fazer uma rabiola, meu mano. Nossa, faz tempo que não vem essas aqui. Oi? A caixa fechada ou o pacote? É o pacote fechado, né? Quantos metros que vem? Tem 100 metros. 100 metros, é. Não, essas aqui é raiz, hein, mano? Essas aqui faz tempo, hein, não, vejam? Rapaz. Isso daí é brava, né, Júlio? Essas aí é raiz, hein, mano? Ó, tem até a do... Vixe, ó, a mira da tema de... Flamengo, isso. 100, né? 100 metros. Aqui, ó. E aí, Júlio? Uns pipinhos legais aqui, ó. Espeixão, raia. Mano, tem de todos os tipos, tá ligado? Fica até meio assim, sem saber o que você vai levar. Olha os pequenininhos aqui, ó. Que da hora. Nossa, da hora, mano. Tem até de biquinho. Então, pode escolher pro cenário, né? Ó, um desse daqui eu já empinei já, hein, mano? Que é brabo. Ó, esse aqui, ó, que top. Imagina no alto desse aí, rabiola preta. Tem um roda ali também da hora, hein. Ó, mano, muito pipa top, rapaziada, ó. Cê é louco. Então, essas varetas aqui, como é que faz? O senhor vende ela... A peça. A peça? É. E quanto que é a peça? Um real, cara. Um real? Então, dessas daqui pequenas, né, Júlio? Né? É, dessas aqui, ó. Dessa? Que é mais grossinha, né? Então... Quanto que a gente vai levar desse aqui? Acho que uma só já tá, Júlio. Uma? Cê é louco? Cê vai fazer quantos pipis? Ah, vamos tentar fazer uns... Uns quatro, cinco. Deixa eu perguntar pro senhor. A gente quer fazer um muxa. Celofone. Vai precisar colar com o quê? Porque aquela cola normal não vai colar, né? Não. Que é plástico. A cola é de sapateiro. Sapateiro. O senhor tem aí? Não, não tem. Tem a cola aí, só que ela é muito ruim pra colar. Uhum. Eu fiz um teste com ela, mas não deu não, porque ela grusa muito. Então, vamos fazer assim. Vamos levar uma, fazer o teste. Entendeu? Aí, depois, a gente vai atrás dessa cola aí e com a coisa a gente vem buscar mais varita. Pode ser? Essa cola é fácil de encontrar? Cola de sapateiro? É, rapaziada. Não é muito fácil, não. Esse piquinho aí, ó. Vai ter que desbatear ainda. Não, mas tá tranquilo. É isso. Ó, eu tenho um pouco dela aqui, ó. Beijo, com pipa top. Nossa, pipa demais. Cê é doido, mano. Tô aqui, tô procurando aqui, procurando aqui. Tá na produçãozinha aqui, tá? Ó, toma. Deixa a brava aí, ó. É louco. Ó os raios, ó. Ó lá como é que é a cola lá, ó. Rapaz. Essa espessura mesmo aí? Caramba, filha. Parece um óleo, né? Parece um óleo. Fazer de cozinha. Essa não tem cheiro. Aham. Vamos ver aqui. Olha aqui, irmão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, filma aí, filma. Ó. Não tem cheiro, Flamengo. Não tem cheiro, ó. Parece uma água, não... Caramba. Não tem cheiro de nada mesmo. Então é isso, rapaziada. Ó, vamos levar uma dessa daqui. A gente vai atrás aí das folhas de celofone. Olha que tem papelaria perto. Tem, mas eles não trabalham com o celofone. Não trabalham com o celofone? Caramba, então a gente vai ter que lá entrar para a xereta. Vai ter que achar lá em tacar mesmo, lá no centro. A xereta tem, né? A xereta tem lá no centro, lá. Vou levar uma dessa aqui, o pacote de raviola. Uma só? É, vou levar só uma só. Uma só e dá para fazer quantas pipas daqui, sei lá, mano. Depende do tamanho do pipa. Do tamanho do pipa, vai dar para fazer duas pipas só. Dois pipinhas, né? Aí, ó. Dá para a gente testar. Mas aí, vai fazer só fibra? Só fibra. Fibra é fibra, murcha. Não, a varita do meio é de madeira. Ah, mas a de madeira tem lá. Eu comprei lá, tem. Porque tem assim, ó. A de madeira, assim, ó. A de madeira lá é do mesmo tamanho da do meu? É, tipo, o meu de madeira que tem lá, mano. Se eu não me engano, é desse tamanho aqui, ó. Dá para fazer, não dá? Dá, pô. Fica de 40. Aí, 40, ó. 60. Esse aqui é de 60? É. É, ele não vai ficar muito grandão, mas vai subir. Vai ficar um pipa lá. Tá de boa, pô. Aquele lá desse aqui, ó. De 40. É, tá de boa. Vai ficar aquele grandão lá. Então é isso, ó. Vou escolher o pipa aqui, rapaziada. Nossa, esse aqui é bravo, mano. Vem quantos aqui, ô? Vem, 10. 10zinho? Aqui. E aí? Ah, experimenta. Esse daqui é rápido, hein, mano? Esse daqui é rápido. Vou levar esse aqui, ó. Esse é o pote de pipa. Tem esse aqui, tem esse aqui também. Tem esse aqui também, só que ele é com 25 pipa. Uhum. Feixão. Tem um grandão lá, mano. Os pequenos acabaram. Tem esse daqui, ó. Fechado. Vou levar um desses aqui. Ó. Caramba, 10,50? É do mesmo? Esse aqui é com 25 pipa. 25? Não, esse aqui é maior, maior um pouco. Ah, um pouquinho maior, né? Vai, rapaziada. Que top, ó. Esse daqui vem quantos peixão mesmo? É 25 pipa. 25? Vou levar esses dois aqui. Qual é esse aqui, rapaziada? Que top. O ruim aqui vem bastante igual, né, mano? É tipo... Não, é diferenciado. É diferenciado? Isso. E aí, Júlio, qual? Leva um desse ou leva um daqueles grandão? Xiii, mano. E agora? Esses aí você já empinou, Júlio? Não, desses aqui não. Nem desse aqui também, né? É, Júlio. Aí complica. Esse aqui é um... É, esse pipa aí, ele é bem vendado também. Que não, pipa aí não é muito grande, não é muito pequeno. Aquela que é mais rápida, né? Isso aí. Faz esse aqui mesmo. Vou levar esses dois aqui. Vê o peixão que tá faltando, pipa tem lá. Peguei a rabiola, uma vareta. E tem a média também, viu? A média também, né? A média tá de R$18, R$19. Durex, você tem, Júlio? Durex. Não, durex não. Não, mas lá a gente vê, lá, pô. Demurou, demurou. Que mais? Nylon, o senhor tem aqui? Preta. Nylon tem. Específico, tem uma linha preta de nylon. Tem. Aqui, ó. Uma preta aqui, ó. Não, mas roca. É. Tá quanto essa daqui? Roca não tem não, né? Tem. Preta? Deixa eu ver se tem preta. Ô, louco, louco. Olha aí, safadinha. Vai deixando um likezão pra dar aquela moral. Pegamos já uns negocinho aqui. Vai dar bom, hein? Vai dar bom, família. E aí, meu mano? E aí, mano? Esqueci a máscara, mano. Você esqueceu? Esqueci. E aí? Um realzinho essa aqui, Júlio. Caramba, enguiçada. Cadê? Tem, mano. Tá ali. E as cores? Tem. Eu vi rosa, vi transparente. Cara, o morrozão e o vermelho, hein? Nossa, mano. Bonita as cores, hein, mano? É solta? Eles vendem? É, mano. Pode parar. Eu demorei porque eu tava estacionando o carro ali, Júlio. Tive que comprar um logo pra deixar o carro na frente, Felipe. Amor, rapaziada. Chegamos aqui na loja, na papelaria. A gente vai ver se a gente encontra a folha de telefone, beleza? Vai deixando um like e acompanhando. Temos que ficar mais. Por favor. Eu vou botar você pra fazer uns pipa também, Júlio. Vou fazer assim, rapaz. Vai desenrolar? Vai desenrolar. Vai ter que pegar aquele gabarito lá com o mineiro, pô, pra poder fazer. Pode crer. Olha lá, mãe, ó. Ó. Ó, tem até a verde aqui, o senhor. Obrigado. Vou pegar a verdinha pra você deixar de enrola. Nossa, em rosa vai ficar muito. Vou pegar uma de cada, pô. Tá bom. Um rosa. Que tamanho é esse aqui? Tá. Pronto. Aqui tem quantos, ô, chefe? É, já abriu, tá quase em 50, mas como já vai vendendo avô, tá aqui. Ah, mas pode, a unidade dá quanto? Aqui, ó. 2,25. 2,25. Eu vou levar um rosa e um vermelho, por favor. É. Tá suave, hein, tá, não? Rosa e um vermelho e gaíra. Não, amor, aqui. Isso, você vai fazer? É esse, por favor. Isso, não tem cabelo. Você não quer, você vai dar rosa e um vermelho. Isso, chefe. Tá um vermelho? 10x0 pro celofone. 10x0 pro celofone. Aí ele pegou o fórmula com o Bereguenites. Valeu, hein, Ririo. Valeu, mano. Tchau, tchau. Valeu, valeu. É isso aqui? Então é isso, meu mano, ó. Pegou uma folha de celofone. Boa, boa. Só que já é 6 horas da tarde já, praticamente, né? Seguinte, família. Seguinte, rapaziada, é... A gente vai chegar em casa, vai vir as coisas certinhas lá. A cola, a vareta e a... Cola, a vareta, a folha. Celofone. E só. E só, né? É. Pra fazer o pipa, né? Isso. Tá, quando chegar em casa a gente vai mostrar pra vocês, família. Vamos juntos. Seguinte, família. Chegamos aqui em casa, entendeu? Esse é o pipa. Esse é o pipa, esse é o pipa. Mano. E aí, Joãozinho? Será que vai dar bom fazer um pipa igual esse? Jogando bola. Mostra aí, mostra aí a que a gente comprou. Não, não, não abre não, João, né? Vai dar bom pra eu colocar aqui. Não, não, não abre não, João, né? Compra, mas... Será que é mesmo a folha? Quer dizer, folha não, né? Plástico. Mano, tá ventando muito aqui. Cola aqui, cola aqui. Mostra aí, João. Toma. Celofone rosa. Só não é brilhante, né? Esse daqui a gente não sai. Se alguém souber, rapaziada, a gente encontra esse celofone aqui, vocês comentam aqui embaixo. Demorou pra gente tá pegando. Não acho que não é celofone esse nome desse aqui, não, mano. É não, João? Acho que deve ser outro. É pra gente ter perguntado, né, mano? Telefone brilhante. Mas nós não tínhamos com pipa, ela vai perguntar. É, mas tinha foto, João. Ó, a gente pegou aqui, rapaziada, ó. Eita, João, eita, João, quase. Pegamos essa daqui. Deixa aí, seu canção. Ah, esse daqui é seu, mano. Sabia? Fala aí, Júnior. Isso aqui foi o Mineiro Pipas que mandou pra você. É o Mineiro que deu pra você, mano. Gostou? É brabo, né? Já rasgou, meu mano, ó. Aí, Mineiro, aí, ó. Aí, Mineiro, destruidor. Ó, destruidor de pipa. Já rasgou o homem. Ele tava fazendo um monte lá, viu? Como é que vai pegar? Tô chegando do lado aqui, ó. Eu tava fazendo um desse tamanho aqui, ó. Vai me dar esse? Mas não vou te dar esse pipão, né, meu mano? Não. Agora o André só tá falando. Olha, mano. Eu não vou te dar esse pipão, meu mano. Isso aí, João. Isso aí, João. E aí, rapaziada, ó. Falou. Cadê a cola também, João? Eu vou vir colar. Ó. Isso, isso. Veio uma cola aqui, meu mano, ó. Cola de... Como é que é que ele falou? Sapateiro, ele falou. Sapateiro, ó. A gente já tem a cola. A gente tem a... Calma aí, deixa eu focar na cola. Mostra aí, Júnior. Um enro. Oi. Não sou o melhor que merece aqui? Oi. Caramba, não foca não, mano. Mas vocês estão vendo aqui, né? Pera aí. Agora focar. Focou. Temos a cola. Temos a celofone e temos a vareta. Temos o Joãozinho aqui, brisando aqui, ó. E aí, João? Será que vai dar bom? A gente já tem tudo pra fazer o pipa. Acho que vai. Por que você já tá envergando já? Você não tem nem enxerante nada. Não tô entendendo. Aí, ó. Vai rasgar mais. É igual óleo, Júnior. Certinho. Coisa de furo. E é isso, ó. Será que vai dar bom, viu? A gente fazer um pipa nesse aqui. Parece óleo. Olha isso. Compramos tudo pra gente tá fazendo o pipa aí. Beleza, rapaziada? Nossa, essa vermelha é muito pra topa, hein? É rosa. É uma vermelha firme. Nossa. É melhosa. É melhosa. É melhosa. É melhosa. Caramba, minha mãe. Eu adoro. Você vai acabar rasgando, mas ele vai mistar. Então é isso, rapaziada, ó. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo A gente vai tá fazendo Vocês vão ter que me ajudar, João Esse pipa de celopone aqui, fechou? Vai ter o nosso relo, hein? Vai ter o relo também, hein? Então é isso, rapaziada Para de empurrar ele, João Aqui, aqui Pode fazer aqui e aqui também, tanto faz Tá bom Então é isso, rapaziada, não esquece de se inscrever no meu canal Deixa o likezão, ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo, demorou? E é isso, rapaziada, no próximo vídeo aí Biel e Júnior vão me ajudar a fazer Eu vou fazer, eu vou ajudar a fazer Não, não, não Quero só, viu? Não, tem que fazer todo mundo junto, mano Porque se ficar ruim, todo mundo é enguiçado É, leva a gente Se ficar bom, aí todo mundo, né? Se ficar bom, aí só eu Só eu Eu sei quem tá fazendo aniversário Quem? Aqui, ó É mesmo? É mesmo? Não, eu só fui fazer três Feito Quem? A menina? É Sua irmã? Não Ele gosta dela Ele gosta dela Você gosta dela? Não Ai, pensa que tá com esse sorrisão aí Pensa que esse sorrisão aí Eu não gosto, mas não Você deu um presente? Não, não gosto, mas não Você deu um presente pra ela? Não Pô, mano, tem que dar uma florzinha Olha lá, meu amor Não, mas é sério, eu vou ser aqui Não lhe gostar Você gosta dela? Não Mas você acha ela bonita? Eu também Pô, meu amor, aí você tá enguiçando, hein? E você? E você? Eu nada Não é isso, rapaziada Ó, até o próximo vídeo Me segue lá no Instagram E até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu